Pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez invadindo o Insta da Leon Group e hoje eu tô em um lugar super legal, clássico aqui dos Estados Unidos, um monumento nacional, acho que eu até posso falar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô chegando em Mount Rushmore e pra quem não sabe ele fica na Dakota do Sul e aqui tem aquela escultura com o rosto dos quatro presidentes dos Estados Unidos. Eu já tô aqui, pessoal. Olha isso. Que lindo. Tão vendo? Quem aí sabe quem são esses quatro presidentes? Eu vou explicar pra vocês o porquê desses quatro, né? Porquê que eles estão aqui. Mas o lugar é super legal, tem uma estrutura incrível. Muita gente acha que só chega e tem um morro, mas na verdade tem gift shop, tem restaurante, enfim, estrutura dos Estados Unidos, né? E agora vamos pra um pouquinho de história, né? Seguinte, o primeiro presidente é o George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. O segundo presidente foi Thomas Jefferson, que ele foi o autor da declaração de independência dos Estados Unidos. O terceiro foi Theodore Roosevelt, que ele conquistou o maior conhecimento de liberdade de expressão aqui da América. E por fim, Abraham Lincoln, que lutou pelo país durante toda a Guerra Civil. Então esses são os quatro carinhas que estão aqui nesse memorial, que eu acho que é um dos principais. A gente descobriu que tem mais coisas aqui. O anfiteatro a gente já viu, né? Mas tem museu e tem a parte de esculturas, que é pra cá. Então vamos lá ver, vamos conhecer junto. Que legal o lugar que a gente chegou, ó. E daí aqui do lado é vidro, e daí dá pra ver o Monte Rushmore mesmo, tipo original, sabe? Tá vendo? Curioso, né? E a quinta cabeça aqui é de quem foi o escultor da obra. Bem legal. E essa é a parte das bandeiras. Olha que legal, gente. Como logo na entrada a gente já consegue ter a visão principal. Lindo demais, eu achei. E são a bandeira dos 50 estados dos Estados Unidos e também territórios que pertencem aos Estados Unidos, né? Aqui, ó, achei até uma curiosidade, que Delaware foi o primeiro estado americano. Eu não sabia disso. E o último foi o Havaí. Ó, Connecticut foi o quinto, Colorado foi o trigésimo oitavo a ser integrado no país. Então é bem legal. Aqui embaixo tem as informações e as bandeirinhas aqui em cima. E a estrutura disso aqui. Olha a fila pra entrar no gift shop. É por isso que o americano ganha dinheiro, gente. Não tem jeito. Eles vendem tudo. E tem gente comprando isso, que é o melhor. E aqui, ó, lojinha de sorvete. Ali na frente tem também o visitor center. Bem legal. Então eu vou dar um 360 pra vocês entenderem a localização. Quando você entra, é logo aqui que você já tem essa primeira visão. A informação que eu preciso falar pra vocês é em relação a valores, né? Seguinte, o monumento aqui, a visitação é gratuita. Mas você precisa pagar o estacionamento. A gente pagou 10 dólares. E uma coisa curiosa é que vale por um ano. Então a fichinha que você recebe, né? O voucher de confirmação de pagamento tem uma data. E você consegue sair e voltar quantas vezes quiser dentro de um ano. Então esse foi o único custo que teve pra estar aqui no Monto Rushmore. Em relação à estrutura de estacionamento, tem prédios assim, ó. A gente parou nesse aqui, que é o número 4. Mas como a gente tá de motorhome, logo ali na frente, ele tá parado aqui do lado de fora. Tem uma área pra motorhome pequeno, que é considerada menor de 29 pés. O nosso tem 25. E daí tem uma outra área pra motorhome maior. Então esse é o estacionamento que a gente paga 10 dólares. Então esse foi o nosso passeio de hoje. Um pouquinho diferente dos vídeos que eu tô acostumada, né? A trazer pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Me falem o que vocês acharam. E eu achei legal trazer isso. Aproveitar que a gente tá quase chegando aí no 4 de julho. Que é o feriado da Independência dos Estados Unidos. É um memorial incrível. Que vale super a pena visitar. Um beijo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.